Olá pessoal, eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa, você que tá acompanhando o repórter na rua Ah, deixa eu mostrar pra você, é, o que é que tá acontecendo aqui ó, aqui ó, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, pro lado de cá mais, mais, pronto Fala sério, o que é isso aí que tu tá mostrando agora, nessa manhã de quarta-feira Bom, eu tô mostrando aqui, é uma antiga quadra de esporte, aqui no bairro do Nazaré Pessoal, toda hora entrando na rede social, fala sério, dá uma passadinha lá, ah, pra você registrar, ah, mostrar como é que tá a quadra Já é a segunda vez, estou vindo aqui, ah, o secretário, é, de esporte, já esteve lá no programa E, é, eu falei pra ele a respeito dessa quadra, ele falou que a quadra foi mal projetada, não é E, você vê que realmente, é uma coisa, foi mal, é, é, mal feita, não deram o acabamento final, na verdade Olha como é que tá aqui ó, fizeram tipo uma arquibancada aqui, uma, aí colocaram uma, um tampão em cima E aí, colocaram uma, uma tela na lateral, tá, e aqui é o seguinte, você já tá vendo aqui, que aqui é como se fosse uma rua já Olha, opa aí ó, 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 aqui já tá passando o carro, e isso não pode acontecer, pessoal Mas do Nazaré, aqui é uma quadra, aqui é uma quadra de esporte Parece ser, é, foi colocado aqui ó, é, a tela, a iluminação, enfim, deixou cair Perguntei pro secretário, disse foi ele que, a prefeitura que, é, pegou o material, a tela e, e os tubos que estavam aqui no chão Disse que não, então, foi alguém que levou, então Mas tá aí a situação, chamar a atenção aí do secretário de, de esporte, né É ele que tem que resolver essa situação, junto com o prefeito Ó, tubulação fraca, né Atualmente não aguentou, aqui era pra ser uma coisa mais forte Ó, chamar a atenção aí do pessoal aí, da prefeitura, pra ver essa situação aqui, poxa Não pode ficar assim, secretário Tá na sua responsabilidade É, o senhor tem que vir aqui, ver essa situação, colocar a mão na massa, entendeu É, e adiantar, ó, fechar aqui, resolver essa situação O senhor disse no programa aqui, ó, primeiro resolver a situação aqui do esgoto, dessa lama aqui Mas essa área, ó, não é com o senhor, né, e é com a secretaria de obra, ó O senhor trabalha isso aqui, ó É o senhor fechar aqui, né, e levantar e ver o que é que pode fazer Ah, pra não deixar acabar aqui esse, ah, essa, ah Essa área aqui, que é uma quadra de esporte Porque se o senhor não resolver, não vir resolver essa situação aqui Sabe o que é que vai acontecer futuramente aqui? Ah, sabe o que é que vai acontecer nesse terreno aqui? Pessoas vão tomar posse É, você tá entendendo o senhor ou não Então, secretário, por favor É, vê se dá pro senhor vir com a sua equipe aqui O presidente da associação aqui do bairro do Nazaré Pediu pra eu vir fazer essa matéria E o senhor não pode deixar que isso aconteça, né Que pessoas venham invadir essa área aqui, né Porque como o senhor tá vendo aqui, ó Ó, ó pra cá, ó Ó pra aqui, ó, ó Já tem carro passando aqui, ó Ó, ó, olha a situação E pra quem mora aqui, não é muito bom Vizinho aqui, então, enfim Eu sou o repórter, fala sério, viu senhora Oi Eles tá lá Sim Não entendi Não entendi Será? Vão fazer rua aqui? Por quê? Estão tomando posse daquilo que não é deles, né Ah, vão... Estão tomando posse daquilo que não é deles Aqui é pra ser rua, é? Claro que não Aí é uma quadra de esporte pras crianças Pra lazer Muito bem, é uma quadra de esporte pras crianças lazer, né Então não pode Como é o nome da senhora? Dona Meire, né? Ah, Dona Meire Tá bom então Obrigado, Dona Meire Contribuir aí, ó É isso mesmo, pessoal Aqui é pras crianças, pessoal Pros jovens Sabia que o esporte Faixa o jovem das drogas, da criminalidade Sabia disso? E se você vê aqui no bairro do Nazaré Não tem uma praça Não tem uma... Uma quadra de esporte Tá? É necessário sim que... A... O presidente da associação Junto com... O secretário de esporte Possa se reunir E ir até o prefeito Marcar Aí com o prefeito Pra se tratar dessa situação Sobre a quadra Aqui no bairro do Nazaré Retornem nos estúdios E antes, pessoal Compartilhe Aí É... Esse vídeo, tá? Se inscreva no canal Por favor, tá? Obrigado Tchau 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 Tchau